Pesca Dinâmica na TV, oferecimento Búfalo, nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil, Aquaforte, o nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e prevenção contra incêndio. Hobby Pesca, pediu, chegou. Acesse pesca.com.br e Pesca Dinâmica, cursos de pesca e pescaria. Aqui realmente você pesca. Bom dia, muito bom dia mesmo. Hoje está sendo um dia muito feliz e um dia que eu estou realizando sonhos como pescador e também como profissional da pesca. O Pesca Dinâmica e eu, nós estamos há 18 anos no ar na TV aberta. E eu sempre tive um sonho, gente, sempre tive um sonho de ter uma embarcação como esta, ou seja, uma panga 19. Então nós hoje vamos pescar com essa embarcação a primeira vez e também outra satisfação. Além de eu estar realizando o meu sonho, porque esse barco é meu, também consegui o patrocínio da panga. Então daqui para frente vocês vão ver o nosso novo patrocinador e eu pescando a bordo nesse senhor dos barcos. E nada melhor do que a realização do sonho, nós estarmos nesse cartão postal. Até parece que nós estamos na Suíça, não parece os Alpes? Mas não tem gelo. Aqui é clima tropical. Nós estamos na represa do Capivari Cachoeira. E para juntar tudo, para a felicidade ser maior, eu vou iniciar o programa Pescando Traíras, que é uma das minhas paixões. Traíras com iscas artificiais. Eu sou instrutor de pesca há mais de 25 anos. Eu dou curso de pesca com iscas artificiais e curso para guias profissionais de pesca. Mas como o nosso programa se propôs a mostrar pescaria ecléticas, tudo que é tipo de pesca, nós mostramos tudo. Não é só isca artificial. Se eu pudesse, eu só mostraria para vocês roubalos, traíras, lambaris, tilápias, tucunarés com iscas artificiais. Vamos ver se no primeiro arremesso com o Giga Streamer, nós já tiramos uma traíra aqui dessa represa linda. Já vi movimento de peixe lá atrás. Eu acredito que era um black. Trouxe também equipamento para black. E aqui nessa represa do Capivari Cachoeira, você tem condições de pescar a traíra, que é o nosso objetivo principal. O black bass, que é exótico. A tilápia também, que é exótica. Sai cangas e lambaris com iscas artificiais. E nessa represa, quando você vier para cá, você tem que trazer todos os equipamentos. Porque tem dia que a traíra não se manifesta. Tem dia que o black não se manifesta. Opa! Até aqui o bicho! Ah, foi pro pau! Ah, vamos lá! Vamos lá aqui! Nossa, que pancada, gente! Vocês viram? Opa! Olha o peixe! O que que é? Olha o peixe! Eu acho que é traíra. Ah, escapou! Mas vocês viram a imagem ali, hein? Escapou! Primeira traíra da pescaria. Que veio juntar em cima, não era... Vamos ver o que que fez. Se abriu a garaté, eu não troquei a garaté. Fisguei direitinho, mas quando é pra pegar, não adianta. E escafete, em homenagem ao reino, que tá feliz da vida, né? Pegou legal, era a traíra. Tô usando uma vara rápida aqui, uma vara pindouco. Bateu um no gigstreamer, daí foi pro pau, perdi. Daí, como arrebentou a linha, eu falei, ah, vou pegar outra vara que tá pronto. E já coloquei essa isca aqui, nós vimos o movimento, até o cinegrafista, o Dieguinho, falou, pô, é uma tilápia que pulou lá. Era traíra. Olha, e segura, peguei. Que segura, o que que é, tilápia? Olha, é um black, olha o tamanho do black com a isquinha que eu peguei. A peritiva, hein, ó, gente? Olha, ele tem que se virar sozinho, eu não quero que ele pule. Tomara que ele esteja bem fisgado. Olha que tamanho, o monstro, o black. Olha lá. Ai, cacilda, nunca vi um black tão grande assim, pegando uma risca tão pequena. Controlar com calma, talvez até perca, mas estou controlando direitinho, olha. Tá aqui o primeiro peixe da pescaria. Olha o monstro do bicho. Olha o tamanho da isquinha que pegou e o tamanho do black. Lindo, hein? Vai pra foto. Ó, gente, peguei um pano, esse é o cerco, molhei o pano, agora vou manusear com o peixe. Olha o tamanho desse black. Vou pegar o alicatinho de bico. 40 centímetros, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E olha o tamanho da isca que ele pegou. Impressionante, hein? Perdi uma traíra, duas traíras e entra o black. O vitilápia, eu joguei a isca de vitilápia até aqui, ó. Olha o tamanho da isca. E olha o black que pega. Olha, esse alicate não causa muito danos ao peixe, que ele é bem ecológico, mas você pode pegar calma. Como de praxe? Cornetão! Tá aqui o bicho! Só pega um detalhe, Dieguinho. De cabo a rabo. Olha como é grande, hein? Lindo! Por isso que eu gosto dessa represa aqui. Fala o que é capivaria mentirosa, não é não, gente. Aqui tem que saber as manhas. Também eu pesco aqui há 20 e poucos anos. Ó, não tô deixando ele reto, ó. Aqui, como não tem piranha, não tem nada, vai pra vida. Bom, gente, pra que melhor estreando o barco novo, o panga, e pegar um lindo blecão desse? Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo de comerciais e após, quem sabe, a gente volte com outra espécime de peixe, ok? Pesca dinâmica na TV, oferecimento Búfalo, nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Na loja virtual da Rob, você encontra os melhores artigos de pesca. São milhares de produtos a apenas um clique de distância. Pode confiar, sua pescaria está garantida. Rob Pesca pediu, chegou. Acesse pesca.com.br O motor Búfalo agora é 6,5 com a rabeta proposto. Quanto que tá na oferta? Mudou a potência, mas o preço continua o mesmo pra você, amigo cliente. Em 10 pagamentos de R$145,80, você leva esse super motor Búfalo. E à vista, amigo, você também tem desconto. R$1.305,90. Não perca essa oportunidade. Pra você de todo o local do Brasil, pode comprar através do site proposto.com.br. E pra você que mora na Grande Curitiba, qual que é o endereço? O Dr. Carvalho Chaves, número 534, no bairro Parolin. Lembrou de Rabetas? Lembrou da Proposto. O telefone é o 3332-2754. Oferecimento Búfalo, a marca forte em máquinas, motores, equipamentos e peças. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Aqui é a cavala. A jumenta. Aqui... O peixe que era o objetivo principal. Vamos ver se entra e embarca. Boa. Sozinho não é fácil Não escapa mais Tá aqui a moça Tá aqui a menina Vamos botar aqui no nosso local Dois tipos de alicate Esse também seria interessante pra traíra Mas ela não abre a boca Então nós aconselhamos esse aqui Todinha falaram que o Renan tava falando mal do seu alicate Nunca falei mal já Só falei que o outro é o mais ecológico Olha que linda traíra Olha que baita Que monstro Minha aparência tá boa pra tirar foto, Diego? Então vai pra foto E agora rapidinho vamos dar pra vida Grandona, hein? Valeu gente Voltamos do comercial E uma baita do matraeira Tô sendo presenteado, né? Realizei meu sonho De ter essa linda embarcação E tô realizando o sonho De estrear ela Na represa aqui Praticamente eu me criei pescando aqui E apresentando grandes exemplares pra vocês Não tem mais tanto peixe Como tinha antigamente Mas tem bons peixes Acho que dá pra aproveitar mais uma vez Tô com o líder 70 milímetros Full Carmo, tá? Vamos passar aqui dentro 66 ou 70 É bem grossão Ó, tudo mordiscado E agora Vamos colocar aqui, ó Hoje tá pegando bem no azul E vamos se ajeitar aqui, ó Deixar tudo no lugar É isso que eu aconselho você Pegou um peixe Já deixa as ferramentas no lugar certo Pra você não se bater, ó Top Dicas Pesca Dinâmica Nesse Top Dica aqui Vamos mostrar como escar uma criatura Você vai, igual a minhoca Fazer uma Entra bem no bico dela Sai logo aqui embaixo Aí passa Calça no anzol offset ali Na posição aqui Aí você vai atravessar Toda a borracha E vai esconder só a pontinha do anzol Pra evitar enroscos E ficar fácil de romper a borracha E cravar na boca das dentuças Tá aí Criatura, escada pra traíra Então hoje Nós estamos pescando traíras E usando uma técnica Muito utilizada aqui no sul do Brasil Que é a pesca de fundo Pessoal, a represa pesca Com esse tipo de isca Em profundidades superiores a 5 metros Teve casos até de 10, 12 metros Pessoal e tendo sucesso Nas represas Principalmente em Salto de Santiago Bom, gente Agora é um momento feliz Da minha vida particular E profissional Eu estou tendo a honra E o prazer De estar recebendo Uma senhora das embarcações Eu até apelidei O senhor dos barcos Que é esse barco aqui Panga 19 Qual os modelos tradicionais Que você tem do Panga 19? 19 Tradition Uma versão que a gente desenvolveu Junto com o Reynold Uma plataforma especial Pra atender os pescadores O uso profissional Pros guias de pesca Que os pescadores profissionais Essa é a Tradition Fishing Vamos batizar agora Os pescadores esportivos A Tradition 19 Vem nessa versão das imagens Como eu sou um pescador eclético Pratico pesca Desde lambari Com iscas naturais Roubalos com iscas articiais E também pesco em mar aberto Pesco em represa No mar O que eu fiz? Eu pedi pra eles desenvolverem Uma plataforminha Pra que eu possa guardar Os meus materiais de pesca E ter muito conforto Na pescaria Assim como o material de filmagem Então foi desenvolvida Essa plataforma Ela tem duas portas laterais Cumpridas E também grandes Essas caixas Porque ali você pode colocar As suas varas de pesca E até mesmo se quiser Salva vidas E outros apetrechos A primeira caixa ali É um viveiro Que eu participo de campeonato E também preciso Disca naturais Na caixa da frente Pode ser uma caixa seca Pra guardar a material de filmagem E aqui na frente Vão duas baterias Por causa do meu motor elétrico Já vem de fábrica Porta âncora E porta corda Isso Cabo e âncora Banco aqui Inclusive Eles que fabricam Pra você ter um conforto legal Pra você arremessar E também nós fizemos Uma pequena plataforma Lá atrás Então teve Essas pequenas modificações Então hoje você tem a opção Da Tradition E a Tradition Fishing Agora você vai falar Por que a Panga É considerada Uma das melhores embarcações Do mundo Toda essa fama Pelo estilo de construção A gente faz ela Construção com casco duplo Muito reforçado Com uso de longarinas De poliuretano E realmente um barco Muito resistente Que não quebra Não trinca Não racha É um barco Pra aguentar O uso profissional mesmo Aguentar qualquer tipo De situação Realmente é um produto Muito resistente E ela tem essa eficiência De usar baixa motorização Baixo consumo de combustível Que permite ela Grande autonomia E muito baixa manutenção É um barco pra usar E aguentar realmente O uso pesado É uma lancha Que foi desenvolvida Para profissionais Mas também O pescador esportivo Está optando Por esse tipo de embarcação Porque ele sabe Que ele vai navegar E o barco não vai dar problema Outra coisa Sem falar do custo É muito mais leve Que os barcos convencionais Que estão aí A Tradition Sem a plataforma Pesa 400 quilos 400 quilos E com a plataforma Em torno de 450 É um barco Que você precisa conhecer Eu aposto Se você fizer um test drive Experimentar ela Você vai comprar Então é esse barco Que está entrando no mercado brasileiro Com muita força Está entrando aí Na mídia regional Nacional Até mesmo internacional Então se você Trabalha com barco É revendedor Representante Tem que entrar em contato Com a panga aqui embaixo Mas a panga também Por enquanto Está atendendo os consumidores Para o pessoal Que quiser conhecer Quais são os outros modelos Que você trabalha Duas versões de 15 pés A 15 light A 15 large A 19 Em duas versões também A roots e a Tradition Que é essa aqui E estamos lançando agora No mercado Uma 23 pés também Uns 30 dias Está rodando aí Isso tudo tem no site? Tudo tem no site Panga.com.br E o telefone? 4830930351 Então dê uma olhadinha no site Hoje pessoal Só foi para dar água na boca Em breve nós gravaremos Outros testemunhais Aqui na fábrica Ou na água Mostrando individualmente Você falou que tem essa aqui Que é já o modelo mais acabado E a roots A roots A roots quer dizer rústica É mais rústica Um barco com preço Mais atrativo E com acabamento diferenciado Um barco mais voltado Para trabalho mais pesado Então se você é pescador profissional Se você é guia de pesca Ou se você é um pescador Do dia a dia Já aproveite Já compra um barco Que vai durar muito Panga Como eu já apelidei O senhor dos barcos Tchau 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 Então essa é a embarcação Um panga 19 pés Um barco que aguenta Qualquer tipo de pescaria Essa embarcação É o bicho Toda vez que eu passo aqui Bato Sempre dá uma ação Ou pega peixe Então ensinar para vocês Como trabalhar o cal tube No sistema Texas Como se fosse uma minhoca articial Pescando black Só que você usa Essas esquinhas Então você arremessa ali Ou próxima estrutura Dá um toquinho Deixa bater no fundo Hoje ela está pegando Mais vitaminada Ela não está tamanhosa Está batendo poucas Mas todas que bateram A primeira que bateu Lá no Giga Streamer Quase me arranca A vara da mão Pena que foi para o enrosco Mas ela desse porte Ela está pegando assim Eu já notei Caiu E você não desista De trabalhar Às vezes ela vem Pegar no lado do barco Bom sinal Que ela está ativa Passou por perto Se ela está lá Ela bate não Caiu lá no meio Da estrutura Daí eu deixo Afundar Bater no fundo Dar um toquinho E você não espere A treina pegar E sai correndo Ela não faz isso Você só vai sentir um tuque E quando ela fizer tuque Ela já fechou a boca Por isso você tem que ter Uma vara dura Rápida É a hora de você fisgar Uma carretilha boa Como essa Eu já uso uma linha Mais grossa aqui Justamente para você Não perder a bicha Porque tem que dar Uma ferrada bruta De freio bem apertado E na pesca Ninguém sabe tudo Cada dia Você aprende um pouco A gente vê Não só na mídia Pessoal Assim Um quer ficar se medindo O que é melhor que o outro Gente Não tem Vamos ser humildes Humildade é tudo Quem fala que sabe Tudo de pesca Não sabe Eu posso viver 100 anos pescando E sempre vou aprender Outro dia Dei um curso Para o Joãozinho 8 anos de idade Olha o vento Meu Deus do céu Olha o vento Olha o vento O que aconteceu Pegamos um tufão Olha Que coisa Ela falando do Joãozinho Não é mentira não Não estava falando O último curso que eu dei Estava o Joãozinho 8 anos de idade E eu falei para os mais velhos Que estavam juntos Eu falei Nós vamos aprender com ele E aprendemos Você aprende sempre Até com as crianças Olha o que acontece Então toda vez que o anzol Escapa Você tem que escar novamente Olha Eu vou falar que tem Ai Perdi outra Então vou mostrar para vocês Como que trabalha corretamente Agora sem vento Vamos pôr para lá Identifiquei o pesqueiro Uma árvore caída Então o que você faz Você arremessa Com uma vara rápida Estou com um líder 66 para 70 Daí deixa bater no fundo Dá uma pindocada Ela está pegando assim Normalmente Traíra se não precisa Tanta energia Passou perto dela Isso aqui Ela vem e agarra mesmo Agora eu perdi O tempo da fisgada Na realidade Acho que ela pegou por trás Pegou pelas perninhas Do crawtube Como vocês viram No quadro Top Dica Montagem simples Só chumbão pesado Anzol reforçado 5, 6 barra 0 Até acaso De 7 barra 0 Anzol offset Normalmente Aqui no capivari Eu gosto de isca mais verde Verde musgo Mas ela está aceitando Muito bem O azul Isso foi dica do Dieguinho É o nosso cinegrafista de hoje Altamente também Você dá mais energia Normalmente ela pega Na apresentação Da isca Vai sair mais peixe aqui Pesca dinâmica na TV Pesca dinâmica na TV Oferecimento Búfalo Nesta marca Você pode confiar Empresa 100% Brasil Se você é lojista do ramo Ou se você tem um clube de pesca Ou se você tem um clube de pesca Um grupo de pesca Você tem que entrar em contato com a dorsal Essa camisa Não é porque eu estou usando Gente É fantástica Das camisas que eu já vi no mercado Com certeza É uma das melhores que existe E você além de você ter o padrão teu Você também faz padrões especiais A pedido do pessoal Com certeza A gente pode personalizar Com parcerias Com modelos exclusivos para grupos A gente personaliza com o nome Faz o que o cliente pedir A gente garanta o melhor preço No melhor produto Qual que é o telefone? O nosso aqui a gente está no DDD 47 3642 3150 Ou pelo nosso e-mail Contato Arroba DorsalSport .com.br Pesca com conforto E proteção Pesca com as camisas Os camisetas Da Dorsal Torne o sonho da sua pescaria Uma realidade Hobby Pesca Avenida Getúlio Vargas 675 Ou pelo site pesca.com.br Pesca dinâmica na TV Oferecimento Búfalo Nesta marca Você pode confiar Empresa 100% Brasil Você olha para um spinner Desse e fala Ah, não pega peixe com isso Não aguenta Anzol pequeno Então eu vou usar agora Ela porque Aconteceu o seguinte Eu rotei 10 litros de combustível E eu queria testar o barco Eu rodei a represa inteira Adivinha o que aconteceu? Estou sem combustível Sorte que eu estou próximo Aqui onde nós desembarcamos E tem bateria no elétrico Então vamos ver se eu pego Por menos uma Para fazer o encerramento Aqui com o spinner Vocês viram no início do programa Peguei um grande black Com uma isquinha Pequeninha Um apelitivinho Como falo sempre no curso E também peguei uma linda traíra Na isca Craltube Vamos ver se agora No spinnerbait Eu consigo encerrar o programa Se eu não pegar Vamos encerrar o programa Assim mesmo Porque eu não tenho mais combustível Para ir nos pesqueiros Que eu quero Opa, está aqui o peixe Está aqui o encerramento do programa Está aqui o encerramento do programa Está aqui a menina Está agora no pesca dinâmica Que isso é Peixe vai direto para a maca Vai para a maca Aqui para fazer a soltura correta A isca e a traíra Como tiramos bastante fotos Só vamos mostrá-la para vocês Aqui rapidinho E vou mandar para a vida Dar um mergulho vital Aqui no baixinho Vai É isso é gente Então Quero agradecer a sua audiência Como eu falei no início do programa Eu estou feliz na vida Realizei o meu sonho Estou a bordo Da senhora das embarcações Ou seja Do senhor dos barcos Que eu mostrei para vocês No quadro top técnico Obrigado Espero que você também Realize o seu sonho De pescarias E da vida Semana que vem Mais pesca dinâmica Para você E está aqui o bicho Não esquece de falar isso Quando pegar o peixe Olha Tem que se virar sozinho Eu não quero que ele pule Tomara que ele esteja bem fisgado Olha o tamanho O monstro Olha o moleque Olha lá Cacilda Nunca vi um moleque tão grande Assim pegando uma risca tão pequena Cornetão Está aqui o bicho Que isso é! 2 Dinham 9 4 5 É 3 2 Na Ir 3 2 2 3 Então, essa é a embarcação Panga 19 Pé. O barco que aguenta qualquer tipo de pescaria. Essa embarcação é o bichô. Oferecimento Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Aquaforte. O nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e prevenção contra incêndio. Hobby Pesca. Pediu, chegou. Acesse pesca.com.br